Olá, pessoal! O vídeo de hoje é sobre fazer o bem. Acabou de passar o Black Friday, que na real é só no Friday nos Estados Unidos e lá fora, porque aqui é tipo Black Week, Black... mês inteiro, semana inteira, e é isso. E agora, daqui a pouquinho, no final do mês, tá chegando Natal. E é uma época que a gente compra muita, muita coisa pra todo mundo. É amigo secreto, é presente pra família, pro primo, pras crianças, tudo. Pensando nisso, o segundo vídeo de desafio Melios, que eu tô participando, pra quem não sabe, caiu de paraquedas nesse vídeo, eu vou deixar linkado aqui embaixo, um vlog que eu explico mais ou menos o que é o desafio que eu estou participando. Enfim, eles pedem nesse desafio que a gente doe coisas, no caso roupas, pras pessoas nessa época do ano em que a gente compra muita coisa. Eu pedi pra minha mãe ver com as pessoas lá do colégio dela quem tinha coisas pra doar roupas, enfim... E hoje é o meu dia de pegar o meu guarda-roupa e tirar coisas para doar. Eu tenho muita roupa, não tanto, mas eu tenho bastante roupa. E eu sinto que eu tô mudando um pouco o meu estilo, e tem coisas que eu não uso já há algum tempo, então vamos aproveitar. Hoje foi um dia bem cansativo, eu dei uma geral no meu quarto, em todas as partes dele mesmo. Eu tô bem cansada, mas foi muito bom, é muito bom a gente rever algumas coisas. Eu, particularmente, eu tô me sentindo mais leve, tirando muitas coisas que eu não uso, que estavam aqui em casa, em calhadas, não sei porquê, porque são coisas realmente que eu não uso. Eu não tô falando só das roupas que eu mostrei, tirando do meu armário pra vocês no vídeo, mas de várias outras coisas que... trabalho de escola, enfim, que eu guardava, e não tinha porquê, sabe? Tem coisas que sim, é legal a gente guardar por recordação, mas tem outras que... Não precisa, e fica ocupando espaço, e eu tirei muita coisa, eu tô com bem mais espaço no meu armário. Bom, agora é hora de entregar essas doações, e ajudar muita gente por aí nesse final de ano, primeiro de Natal. Algumas das coisas que eu separei vão ir pra minha entregada, ir pra filha dela. Eu achei boneca, ursinho de pelúcia, essas coisas que eu não uso mais, e, claro, eu deixei algumas coisas que foram muito importantes na minha infância, mas são coisas que não são de tanto valor emocional, pelo menos pra mim. E eu vou doar pra minha empregada faxineira, enfim, como vocês podem dizer, não sei como é que vocês nomeiam onde vocês moram. E ela vai, quando ela vier aqui em casa pra receber as coisas, eu já vou ter postado esse vídeo, por causa do prazo de entrega do vídeo. Por isso que eu tô postando tão tarde, eu tô postando praticamente no dia, no último dia, por causa disso eu não consegui prolongar mais. As outras coisas, a minha mãe levou pra doar numa igreja que tem na frente da escola que ela trabalha. Uma amiga minha até, que sugeriu essa igreja pra levar as coisas, porque a gente não tem um lugar super fixo pra levar doações aqui em casa. Só que, infelizmente, eu não consegui estar com a minha mãe. Ela levou num dia de semana, no fim dia que ela vai pro colégio trabalhar, e eu não tava com ela, não pude junto, mas eu filmei a gente colocando as coisas no carro. E eu não pedi pra eu me filmar, porque eu acho que não ia dar muito certo. E a qualidade também ia cair bastante, por causa da câmera do celular dela. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha incentivado vocês a doar bastante, porque, sério, a gente ganha muita coisa nesse final de ano. E compra muita coisa também. Mas tem gente que não ganha muita coisa também. Não compra na quantidade que a gente compra, as coisas estão bem caras. Se inscrevam no canal se vocês gostaram. E curtam o vídeo, mas, principalmente, botem muito no meu vídeo e em mim, no site do Desafio Melhos, que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Beijinhos, até mais.